Quer aprender a fazer essa torrada com ovo na airfryer? Então vem comigo! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara Henrique. Galerinha, antes de mais nada, já curte, curte muito, eu quero chutar uma chuva de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita muito legal. Se você ainda não tiver feito, já salva aí nos favoritos, tá? Porque é uma receita que dá para usar de café da manhã, de lanche da tarde, até um lanchinho da noite também. É uma forma diferente de você fazer um misto, né, uma torrada, que você vai só estar utilizando aí, já salva os ingredientes. Uma fatia de torrada, um ovo inteiro, uma fatia de cheddar light ou mozzarella light aí da sua preferência, Orégano, tomatinhas e tempera a gosto, aqui no caso eu vou estar utilizando somente o sal, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para a receita. A gente vai estar precisando aqui para essa receita um airfryer, tá bom? O nosso pão, ele vai direto para airfryer quando ele tiver finalizado aqui o nosso recheio. Então, a gente vai precisar aqui da tábua para a gente ir fazendo bem drogadinho. Com uma colher de sopa, você vai modulando o interno do pão, tá? A gente quer fazer tipo uma caminha, porque aqui a gente vai colocar o ovo. Então, ó, vai amassando bem aqui no meio, para o ovo não vazar lá dentro, porque senão ele vai vazar lá dentro do airfryer e não vai ficar com a textura e a consistência que a gente quer. E cuidado para não apertar demais e o nosso pão, né, de forma, ele rasgar no meio, porque senão o nosso ovo vai transbordar airfryer. Então aqui, ó, só a consistência mesmo para ele formar uma caminha. Vai bem devagarzinho, com calma e prontinho, ó. Já está com uma profundidade bem bacana. E ficou bem bom aqui a nossa profundidade. Então agora aqui a gente já vai colocar o nosso ovo. Pode colocar com bem cuidado e depois a gente vai usar uma espátula, tá bom? Coloca ele bem no meio. E, pessoal, não se preocupe que na airfryer ele já vai cozinhar bem. Aqui a gente vai colocar o nosso salzinho, o nosso tempero, um pouquinho do orégano, tá? Aqui eu vou estar utilizando uns dois tomatinhos desse. Já coloquei nosso tomatinho aqui. E agora o nosso queijo vai por cima, cobrindo o nosso ovo, tá? Aqui quebrou um pouquinho, mas não tem importância, não. E agora a gente vai levar na airfryer com cuidado, tá bom? Para não derrubar o nosso ovo. Aqui a gente vai levar na airfryer por 10 minutinhos, tá? A mais ou menos aí 180 graus. O nosso ovo, ele tem que, quando cortar a fatia do pão, ele tem que desmanchar a gema. Então vamos observando aí para ver se vai dar certo, tá? Dependendo da sua airfryer, talvez você vai precisar de mais tempo. E dependendo da sua airfryer, você vai precisar de menos tempo. Então vai observando e vai olhando a temperatura também. Se você achar que precisa de mais, você deixa mais, tá bom? Então vamos colocar aqui com cuidado. Isso aqui é uma ótima opção, né? Do nosso lanchinho, do nosso refeição. Porque tem carboidratos, proteína e gordura. Todos os macronutrientes necessários. Então aqui, ó, 10 minutinhos a 180 graus. Agora é só esperar e vamos ver. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição. O VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí para ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Bom, gente, nossa torrada com ovo já está quase finalizando aqui. E a gente vai retirar ela. E a gente já vai cortar ela ao meio para ver a nossa consistência do ovo, tá? Lembrando que a gente, quando a gente corta, já desmancha ele. E fica super legal e saboroso. Se você gostar de uma dieta um pouquinho mais dura, deixa um pouquinho mais na airfryer, tá bom? Se você gostar de uma gema um pouco mais molinha, deixa ela um pouquinho menos na airfryer. Lembrando, tá? A clara, a consistência da nossa clara tem que estar toda já branquinha. Não deixar nada transparente, tá bom? Porque senão ela não deu tempo de cozimento suficiente. Então aqui já está quase finalizando. Bom, pessoal, já vamos retirar aqui. Cuidado, tá? Para você não se queimar. Porque a RPA fica com uma temperatura bastante quente. E a gente vai tirar aqui com a espátula. Ai, nossa torradinha especial! Que beleza! Agora a gente vai cortar ela para ver como ficou a consistência dela. Olha só! Ficou excelente! Chega mais, chega mais! Hum, que delícia, galera! Que delícia! Nossa torradinha deu certo! Ficou com uma consistência excelente. Ótimo para você fazer aí em casa também, tá bom? Vamos experimentar? Agora vamos experimentar ela. Hum, muito bom! Ó, já deu a consistência excelente. Pessoal, então observa aí em casa como que você vai fazer, tá bom? Quanto tempo você tem que deixar na sua etapa? Macro Matel! E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness para ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas para vocês, tá bom? Então vou deixar aqui o link na descrição para vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag Bar Receitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a Bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like e até o próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.